Música Nossa dica de hoje é uma ótima oportunidade para você antecipar suas compras de Natal sem gastar muito. Vamos falar do Black Friday na Nobel do Parque Balneário. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, teremos vários livros a partir de R$ 9,90. E preparamos uma oferta especial para quem assiste o seu programa. Livros de Colorir da editora Alaúde, mais lápis de 12 cores por R$ 19,90. São vários títulos, Gatoterapia, Moda, Japão e vários outros. Somente nos dias 27, 28 e 29 deste mês. E para lembrar, no dia 28 de novembro, teremos o lançamento do segundo livro da editora Sibeli Santos, com Noite de Autógrafo. Espero vocês! Música Música